Meninas de shortinho, o que tem mal nisso? Aqui na capital, o assunto virou polêmica quando alunas do Colégio Anchieta foram advertidas sobre o uso correto do uniforme. A partir daí, a campanha das meninas pela liberdade na maneira de se vestir durante as aulas se espalhou e ganhou força. Nas redes sociais é um dos assuntos mais debatidos. O que era para ser uma campanha entre colegas já reuniu quase 25 mil assinaturas em apoio. A campanha pelo uso do shortinho em sala de aula surgiu depois que alunas do Colégio Anchieta foram advertidas por não respeitarem a regra de vestir apenas saias e bermudas, quatro dedos acima do joelho. Vitória é uma das que se rebelaram. É só minha coxa, é só meu corpo. Por que que não pode? Acho que essa é a questão. A questão que o meu corpo não tem que estar atrapalhando ninguém. E se ele está atrapalhando alguém, esse problema não é meu, é esse problema da pessoa que vê a maldade em mim. O manifesto divulgado pelas alunas afirma que a proibição do short reforça atitudes machistas. E pede que ao invés de proibir a roupa, os meninos sejam ensinados a respeitar as mulheres. E vai além. Questiona a falta de debate sobre temas como machismo e sexismo em sala de aula. Ou seja, não é só pelo shortinho. Acho que está na hora das escolas se adaptarem a essa nova mulher, essa nova mulher que ela não quer ser reprimida. É uma mulher que ela tem ideias próprias, que ela sabe opinar. Até os meninos apoiaram a campanha. A direção da escola afirma que está dialogando sobre a pauta das alunas. Para o presidente do Grêmio Estudantil, só o debate já ensina muito. Regra é regra. A regra deve ser cumprida. Mas a gente pode tentar pensar se essa regra realmente não pode ser rediscutida e repensada. Para esta socióloga, a campanha pelo shortinho está dentro de um contexto maior de luta pelo empoderamento feminino. Ela se junta a campanhas como Meu Amigo Secreto e Meu Primeiro Assédio, em que mulheres denunciaram abusos. Discurso por direitos. É dizer, por que eu revisto um determinado tipo de roupa e eu estarei sujeita a ser considerada como objeto e não como pessoa. Isso é inacreditável, que em pleno século XXI se trate a mulher como objeto que precisa ser dominada e que precisa se comportar da maneira que a sociedade masculina exige. Uma mudança que acontece aos poucos. E se ainda não alterou o tamanho da roupa, já modificou consciências. A gente pode, que a gente é mulher e que a gente não tem que ser menos, bem pelo contrário, por ser mulher, por ser menina, por se sentir confortável e por usar a roupa que a gente se sentir bem.